Música Boas malta, sejam bem vindos a mais uma review Hoje vamos falar de acessórios Mais propriamente vamos falar do E-Turgo Que já está aqui comigo É mais conhecido também na comunidade por claro-cónico Um tipo de cleromizer, por assim dizer Com a forma de cone Daí o nome claro-cónico Mas também conhecido como E-Turgo Este comercializado pela Iovapé Portanto, vamos lá ver este pequeno acessório ao pormenor Vou falar-vos um pouco acerca dele E depois vou-vos mostrar o mesmo em funcionamento E dar-vos a minha opinião pessoal acerca do mesmo Como podem ver, temos então aqui o claro-cónico Ou o E-Turgo, o nome deste sistema Vou-vos passar a mostrar o sistema Com um bocadinho mais de detalhe Aqui temos a medida do sistema Conforme a gente vai utilizando o líquido Vamos sempre sabendo Quanto é que já vaporizamos, por assim dizer Mesmo ao encher conseguimos saber Quanto é que enchemos no sistema O sistema O formato do sistema deste claro-cónico Como o próprio nome indica É em cone Muito semelhante Aos atomizadores do EgoTank Por exemplo, em cone Parte superior Tenho aqui a drip tip Que já vem com o sistema Que é de desenroscar Como podem ver Estou a desenroscar aqui A parte superior Que é normal Tem líquido Nesta zona Vou-vos passar agora A tentar mostrar O interior Deste sistema Como podem ver Tem ali uma borrachinha Lá ao fundo Conseguimos ver a resistência Aqui Infelizmente Não consigo mostrar A mesma Temos aqui Esta borrachinha E o pavio Que se encontra Aqui Como podem ver Nesta zona Temos aqui um pavio Que passa De uma ponta à outra Que mesmo para a gente Substituir Um bocado de prática A gente chega lá E consegue fazer A substituição do pavio Continuando Ou utilizar sempre Este sistema De resto do sistema Tem o tubo central Como podem ver aqui Tem este tubo central A resistência lá dentro Tem aqui o pavio Fazer refill É muito simples Só tirar aqui isto Para fazer refill Com uma garrafa É só encher Por aqui Claro Eu até posso Deitar mais um bocadinho Do líquido Para fazer refill Neste sistema É muito simples Mesmo com as próprias Garrafas dos líquidos A gente consegue fazer refill Só deitar aqui O custar Como podem ver Estou a encher Sem nenhum problema Podem ver Enchi mais um bocado Só fechar aqui A garrafa Para fazer refill Neste sistema É muito muito prático Comer Não precisamos De seringas Não precisamos De garrafas específicas A própria garrafa Do líquido Funciona muito bem Aqui este bocado De líquido Que é só limpar Podem ver Zero problemas De fugas Pelo menos até agora Não tenho tido Problemas Nenhum Com fugas De líquidos Beber líquido Nada Nada desse género Parece que finalmente Conseguiram aqui Um sistema Muito muito bom E muito perfeito Passar então Agora A mostrar-vos Este sistema Em funcionamento Dar-vos a minha opinião Pessoal Acerca do mesmo Portanto Vamos lá ver Já tenho então Aqui O claro Cónico Ou E-Turne Com um líquido Eripsom 4 Um líquido Já meio conhecido Um líquido A 11mg Se não estou em erro Utilizar Utilizar Uma bateria Do tipo Ego Uma bateria Do Ego-C Só mostrar Podem ver Bateria Tipo Ego Uma bateria Ego-C Visto que Este tipo De Kleromizer Tem a rosca 510 Ego Acho que Neste tipo De devices Fica muito Muito bem Vamos passar Então a experimentar E ver como é Que ele se porta Podem ver Uma operação de vapor Muito, muito boa O tipo de produção De vapor Normal Neste tipo De Kleromizers Já estou habituado Em Kleromizers Em que a produção De vapor Seja sempre boa Este Mantém A boa produção De vapor Como podem ver Simplesmente fantástica A produção de vapor Deste sistema Sabor Consegue-se sentir O sabor Apesar De eu achar Que por exemplo Do E-Turbo Ou do Claro Cónico Para um cartomizador Continuo a preferir O sabor Do cartomizador Sabor mais forte Mais acentuado Principalmente No E-Ripção 4 No E-Ripção 4 Não há nada Pelo menos até agora Não consegui encontrar nada Que conseguisse bater Os cartomizadores Em termos de sabor Principalmente E estou a falar Mais com o líquido É o E-Ripção 4 Porque é o líquido Que eu vaporizo Diariamente Neste Claro Cónico Consegue-se sentir Um bom sabor Do líquido Mas Na minha opinião Acho que continua A faltar Um bocado Em relação A cartomizadores Temperatura do vapor Quanto à temperatura do vapor Diria que é morna Meio termo Entre um sistema de tanque E um cartomizador Por exemplo Uma temperatura agradável Se vaporizar Para mim Tudo que esteja Acima deste ponto De temperatura Dos clenomizers Para cima É sempre bom Nunca para baixo Respondendo-nos Na minha opinião Pessoal O meu rosto Nunca para baixo Deste tipo De temperatura O que é que eu posso falar mais? Trotite É um líquido A 11mg É um líquido A 11mg Sinto trotite Muito, muito suave Normal 11mg Não é para esperar Um grande trotite Vaporiza-se Muito, muito bem A 11mg Pelo menos eu tenho Andado a reduzir A nicotina A 11mg Consegue vaporizar Muito bem Satisfar-me Ao vaporizar Neste sistema O líquido A 11mg Porta-se Tão bem Tão bem Como um cartonizador Por exemplo Podem ver? Porta-se um vapor Muito, muito boa mesmo O que é que eu vou falar mais Acerca deste sistema? Muito prático Trabalhar com ele Um sistema Muito, muito simples De fazer refil Como puderam ver anteriormente Um sistema Muito fácil De se fazer refil Muito fácil De se limpar Mesmo Utilizadores do fórum O Album Metal Já substituiu O pavio Deste sistema Ou seja A gente pode simplesmente Comprar o pavio Também vende na loja Onde é o Vapel E substituir O pavio Do próprio sistema E continuar a utilizar O que é muito bom Para este sistema É um investimento Que há a partir De ir a durar Bastante tempo Mesmo o próprio sistema Em si É muito limpo Entre aspas Eu isto Muito limpo Porque Mesmo ao vaporizar Se repararem Que noutras reviews De outro tipo de sistemas Consegue-se ouvir Sempre um barulhinho Do sistema a trabalhar Como é que eu ia dizer Neste sistema Simplesmente Não se ouve nada disso Passo também A mostrar-vos Podem ver Estou a puxar E nem sequer consigo ouvir O próprio sistema a trabalhar Ou aquele barulho De fundo Parece o líquido Ali Parece que está Ensupado Líquido Simplesmente Do seu Nada Nada Lá está Dá a mesma sensação Que é um sistema Muito limpo Mesmo o próprio sabor A própria experiência A própria experiência Estar a vaporizar Com este sistema Uma experiência muito limpa O sabor Muito Muito Suave Consegue-se sentir O bom sabor Nada de sabores Ao enchimento Nada de sabores A primers Ao pavio A queimado Pelo menos até agora Estou a utilizar Este sistema Desde a terça Quarta-feira passada Se não estou em erro Nada Nada De problemas Com este sistema Porque é muito Muito bom Parece que Finalmente Acertaram Num bom sistema Sistema que me dava Prazer a vaporizar E ao mesmo tempo Parece que estou A utilizar um sistema Muito limpo Porque não ouço Barulhos De líquidos Mais Barulhos Do próprio sistema A trabalhar Da assistência Etc O próprio sabor É muito limpo Muito suave Muito bom De saborizar Mesmo Este sistema Para mim Uma boa invenção Este ano Muito bom Mesmo O Metal Tinha a visão Quando falava muito bem Acerca deste sistema Finalmente Tive a oportunidade De poder Experimentar este sistema E concordo com ele No que ele tem andado A dizer Acerca deste sistema Da maneira como Este sistema se porta Muito bom Mesmo E pronto Foi assim A minha review Ao Claro Cónico Ao E-Turbo Da Iovapel Próxima semana Talvez Irei fazer Comparativo Entre este sistema E o Puro Miser A tentar Buscar os pontos Fortes De ambos Mostrar-vos também Ambos A trabalhar Dar-vos a minha opinião Falar-vos um pouco Mais acerca Dos dois Portanto Fiquem atentos Espero que tenham gostado Desta review Fiquem bem E até à próxima Tchau 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 Tchau